A Secretaria de Estado de Saúde confirmou duas mortes no Vale do Aço por arboviroses. As amostras biológicas das vítimas foram analisadas pela FUNED em Belo Horizonte. As duas mortes por arboviroses ocorreram em janeiro deste ano. Elas foram confirmadas nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. As amostras biológicas das vítimas foram analisadas pela Fundação Ezequiel Dias. Uma das vítimas é um idoso de 80 anos morador de Timóteo, que morreu em decorrência da chikungunha. A outra é uma criança de Coronel Fabriciano, cuja causa da morte é dengue. Além das duas mortes no Vale do Aço, há outros sete óbitos por suspeita de dengue em investigação. E 11 mortes para chikungunha estão em análise. Timóteo iniciou nesta segunda-feira a vacinação contra a dengue em crianças de 10 anos. Nesta quarta-feira, Coronel Fabriciano inicia a vacinação em crianças da mesma faixa etária. A previsão do governo do Estado é ampliar a imunização para adolescentes com até 14 anos de idade. De sensibilização de toda a sociedade para que a gente consiga juntos combater este mosquito que nos aflige há tanto tempo. É um ano muito difícil de dengue, vai ser o pior ano da nossa história e por isso nós não podemos afrouxar os cuidados. Obrigado. 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 Obrigado.